Música A sensação de poder estar fazendo parte da festa aqui de Moarama Nessa semana de comemoração Comemorando 54 anos, como você disse E pra nós é um privilégio participar Dessa festa, sendo convidado pra poder cantar Aqui pra vocês A saudade bater, eu te quero comigo A vida não tem mais razão nem sentido Dormir e acordar sem você, ajuda-me Só você me faz feliz Sem limite pra sonhar Só em loucura ou delírio Show de a mão pra cima Está chovendo estrelas Tempestade de paixão Iluminando o meu coração Está chovendo estrelas Botas de amor Enfim, deixando em meu peito Como você vive Eu sei, enfim Queria entrar no seu mundo só por um momento Olhar bem no fundo do seu sentimento Saber que sim existe um amor que é só meu Se acaso estiver com alguém e dizer o meu nome Volta pros meus braços, amor não se esconde Só diz que me ama e não me esqueceu Só você me faz feliz Sem limite pra sonhar Sem limite pra sonhar Se acaso estiver com alguém e não me esqueceu Se acaso estiver com alguém e não me esqueceu E olha, é um momento de muita alegria pra nós O Morama completa 54 anos Nós estamos com grandes projetos O Morama tem uma perspectiva extraordinária Eu tenho certeza que nós vamos transformar o Morama Num grande polo de desenvolvimento Num cena universitária como já é Enfim, um grande momento pra Morama Nós estamos muito contentes E a população veio aqui Com o tempo como está Com o dia de chuva Mas lotando de estádio Isso é muito importante Que isso valoriza Essa iniciativa do prefeito A gente está aqui pra trazer muita alegria pra vocês Pessoal de Morama e toda a região Muito obrigado pelo convite Todo mundo ficar com Deus É bom demais E essa festa promete Vamos cantar os modão aqui pra arrebentar tudo